Hoje eu tô pesadão, carigando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Caralho, mano, tinha esquecido de desligar o pornô Imagina se meu pai e minha mãe chegasse, esse bagulho ia foder Duvido que você que tá assistindo aí, você que é homem, sei lá Você quer dizer a poentinha, quando você tava assistindo pornô Você já viu o bale do portão, alguém batendo o portão Você não saiu correndo, você ficou em dúvida, você não sabia se desligar o pornô E você tava com a mão no saco, você não sabia o que fazer Esse assunto, porque ele já tá gay, né, mano Eu vim falar de mendigo, mas tô falando de pinto, bapho, tá estranho Mano, então hoje eu vou falar sobre mendigo, essas porra Eu tô ouvindo que nunca pediram dinheiro pra vocês, te pararam Porque a última vez apareceu pornô ali, né, eu tive que parar Mas se eu nunca ia pedir, já que vocês deixem aí no comentário Porque eu quero saber, mano, esses dias eu tava lá Final de semana, suave, no rolê, chavoso, tá ligado Eu fui lá andando de CB1000, andando na rua, acelerando Aparei um sinal, porque eu baguei vermina, eu não posso pagar de malandrão, né Vai que tem uns policiais atrás aí, pode Aí eu tô aqui, fantasia Deixa eu pegar mais um atalho Ô, leão, 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 aqui, eu tô batando fome E... Gente, esse cara é ingrato, né, mano Fui lá, o cara pediu um real, dei vinte centavos pro cara O cara foi e me jogou os vinte centavos, ainda reclamou, pau no cu Eu tô ensinando quatro maneiras de você se livrar dos caras Quatro hélio, tá ligado Você vai lá, a primeira maneira de ser fina de surdo Gente, arruma os trocadentes Quê? Arruma os trocadentes Olha direito, porra Arruma os trocadentes Perrudo Arruma os trocadentes Engraçam, mano Olha aqui Não dá porra Maneira Quando o cara for falar com você, ao invés de ser fina de surdo Você fica limitado na moto Aí o cara não vai conseguir falar e você não vai ouvir, entendeu E aí o cara passa Poxa, é a outra, cara É a outra, é a outra 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 Outra maneira de andar com uma barra de ferro Eu sempre ando com o meu kit anti-media Essa daqui, ó Barra de ferro Sai correndo atrás dele com isso aqui e o cara vaza Vira um flash, mano Poxa, vem do réu Do réu? É Para que é o seu réu? Eu tô comprando voláxia O que você vai fazer com o meu? Leva pra comer as bolachas Vai ver o meu aqui, filho da puta O que você vai fazer com o meu? O segundo kit anti-mendigo Que eu costumo usar poucas vezes Porque a última vez o mendigo entrou em depressão Esse daqui, ó Uma escova e uma pasta Fala que tá com bafo de bosta Ele entra em depressão na hora Nunca mais vai pedir dinheiro Nunca mais vai pedir dinheiro E esse vídeo de hoje teve participação com meu irmão, Felipe Ele também tem um canal no YouTube Depois você segue lá Vou deixar o link aqui na descrição Aqui embaixo Filho do JBtec Um canal de bicicleta Da hora Se inscreve lá E nesse vídeo de hoje Vamos bater recorde de like Se inscreva aí E é nóis Falou?